Eu nasci numa família católica, cresci numa sociedade patriarcal, vivo em uma civilização ocidental. Portanto, me foi incutido, mesmo que com sutileza, mas sempre premeditada, qual era o meu lugar no mundo. Soube, empiricamente, que as mulheres não herdam, não governam e não falam com Deus. Em Amambai, foi a primeira vez que eu vi, de fato, as mulheres falarem com Deus. Somos 13 horas de viagem, 10 horas ao volante e mais de 900 quilômetros percorridos. O cansaço começa a superar a excitação. É quase meia-noite, e o ar frio e seco da madrugada que se aproxima é meio que um prenúncio da paisagem. Através da janela escura, eu tento mensurar a imensidão dos hectares que passam por nós. Esperança, alvorada, paraíso. Placas com nomes de fazendas surgem no breu da noite de tempos em tempos, como se fossem placas de ruas, avenidas e praças, compartilhando da mesma exclusividade opressora das placas que nos orientam em nossas cidades, indicando nomes de grandes homens de grandes feitos. Descobridores, desbravadores, colonizadores, escravagistas, muralistas, assassinos. Impossível não se espantar com a extensão absurda que percorremos até uma fazenda vizinhar-se a outra e assim sucessivamente, infinitamente. Barra dourada, barra grossa, barra pesada. Uma geometria sintética. Me vem à mente um trecho de As Vinhas da Ira. Quando você compra uma fazenda, você não está comprando um pedaço de terra. Você está comprando um punhado de magos, um punhado de dor. Rodamos 1115 quilômetros desde que saímos de Jundiaí. Bem cansados e um pouco perdidos, paramos para pedir informação acerca de como chegar até a casa de reza, localizada dentro da terra indígena de Mambai, nosso destino final no Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo em que nos informam, nos alertam para os perigos da reserva, um tipo de preconceito que vem disfarçado na forma de bem-intencionada preocupação. Uma necessidade de proteger a si próprio e os outros do que não se conhece. Uma necessidade de atacar o que se desconhece. A apreensão e o receio, frutos da ignorância propositada ou não do que se passa ao seu redor. A área tem 123 fazendas invadidas por índios só no estado do Mato Grosso do Sul. Eu assumi, não tem um centímetro quadrado mais para a terra indígena, ok? Essa é a minha resposta. Quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta está ali da linhada. Por trás desta paderna, esta vigarice, está o cime. Resolvemos do Sem Terra lá em 2000 e vamos resolver os índios agora, não interessa o tempo que seja. O sonho dentro dos índios não pode custar o meu, o sonho do Sem Terra não pode custar o nosso. Temos a herança cultural indígena, que é da entorrece. Instantaneamente me lembro do que me disse uma grande professora que viria a se tornar uma grande amiga também. Lutem consigo mesmos para conseguirem chegar mais do que o lugar lhes mostrar. Os povos indígenas sempre mantiveram um diálogo com o Ocidente, oferecendo caminhos para a mudança das relações estabelecidas, abrindo as portas para uma convivência equilibrada e justa, baseada na reciprocidade. Já as narrativas ocidentais se fecharam ao diálogo, optando por omitir as populações originárias da produção do conhecimento sobre o mundo. Um monólogo que buscou eximir a sociedade ocidental da responsabilidade legal para com os povos indígenas. Fosse pela ausência ou pela negação da institucionalização de nossas demandas. Uma série de precariedades no acesso aos recursos de saúde, educação, saneamento básico, moradia, vem como expropriação de territórios, culminou no cerceamento ao direito de ser e permanecer indígena, culminou no apagamento de nossas identidades. Um simples registro de nascimento, uma matrícula escolar, ou mesmo a emissão de uma carteira de trabalho, ver o impossível em uma sociedade que desconsidera a existência indígena, em uma sociedade que reprime a presença e o trânsito da nossa identidade nos espaços públicos, uma sociedade que exclui seus povos originários dos ambientes urbanos, selecionados como escopo para a construção da identidade nacional. Em defesa do direito à existência do seu próprio povo e em resistência do seu modo de vida originário, as Mulheres Guarani-Caiuá do Mato Grosso do Sul se articulam desde 2012, criando um espaço de diálogo e reflexão que estão relacionados diretamente às questões fundiárias. O Cunhangue-Catiguassu é uma Assembleia de Mulheres Caioá-Guarani, está na sexta edição, é uma Assembleia muito forte, uma Assembleia muito tradicional, que é um momento de muito fortalecimento e é um momento de voz das mulheres indígenas. É muito gratificante para a gente e é muito lindo ver as mulheres sendo as próprias autoras de sua história. A luta das mulheres precisa permanecer de fé e a gente tenta o quanto a gente pode dialogar para que a gente continue forte e resistente, juntas e em união. Por um atendimento de saúde acessível, pelo respeito à escolha de uma educação escolar indígena, pela valorização do conhecimento ancestral das parteiras e rezadeiras, pelo direito à convivência familiar e comunitária junto aos nossos, nós nos unimos. O Cunhangue-Catiguassu é um lugar da liderança do Cunhangue-Catiguassu, e é um lugar da liderança do Cunhangue-Catiguassu. O Cunhangue-Catiguassu é um lugar da liderança do Cunhangue-Catiguassu. As Assembleias são reuniões de relações internacionais entre o próprio povo indígena e as instituições responsáveis por dar andamento à política de demarcação de terras, FUNAI, Ministério Público e agentes intermediadores como indigenistas. Até a ONU Mulheres, nós recebemos aqui em 2017. São encontros diplomáticos que seguem o conceito da democracia de conselhos, típico da política ancestral do povo guarani. A concepção é de um parlamento. As lideranças mais velhas e os chefes de grandes famílias se reúnem a convite das mulheres que guiam as cerimônias. Os representantes do poder público são recebidos pelas lideranças com as rezas tradicionais. São levados até a casa de reza e são batizados pelos Nanderu e Nandesi, para que não lhes falte coragem de fazer seu trabalho, já que a luta pela demarcação de terras está imersa num profundo desequilíbrio de poder. Depois de benzidos, os convidados tomam seus lugares, onde serão inquiridos na frente da plenária, sendo questionados pelos atos administrativos no andamento do estudo e homologação da terra indígena. As lideranças fazem perguntas em guarani, para demonstrar que a língua guarani continua viva, mas, sobretudo, para reproduzir o desconforto a que somos submetidos nos espaços em que o idioma guarani é ignorado e até mesmo proibido. O movimento de assembleias e encontros de mulheres indígenas é um movimento global e contemporâneo que vem acontecendo há cerca de três décadas em territórios ancestrais em toda a América Latina. Guaranis de outras localidades e lideranças de outros povos também se fazem presentes, como demonstração de apoio e troca de saberes. Estamos em resistência, porque as mulheres têm o direito a viver uma vida livre de violência, a ter territórios livres de violência também. A partir disso, nós estamos reivindicando também os direitos, os direitos como mulheres indígenas que somos, que respeitem nossas costumbres, que respeitem nossos idiomas. Isso é o que estamos reivindicando. A principal bandeira de luta da Cunangueta-Iguaçu é a demarcação de nossos territórios. É a reconquista das terras que foram usurpadas pela colonização e tomadas pelas políticas de expansão dos bandeirantes. Políticas que renasceram com a chegada do agronegócio voltado à monocultura da soja e do milho transgênico. e da cana para a produção de biocombustível. Esse tipo de produção agrícola degrada o ambiente e extermina as forças de recomposição da natureza para tornar-se fértil, intoxicando a terra e envenenando as pessoas com uma infinidade de agrotóxicos. O capitalismo, ele é muito violento, né? Ele é muito grave para o nosso povo, né? Enquanto a gente tenta manter a nossa essência, o capitalismo vem destruindo tudo, inclusive vendendo as nossas florestas, a nossa água, violando o nosso corpo, violando a nossa mãe terra, né? Violando a nossa luta, tentando nos calar de todas as formas, né? Nós não entendemos como os setores ruralistas, tomados pela ganância da cegueira que causa o dinheiro, acham que vão viver as suas gerações futuras, depois do envenenamento da terra e do assoreamento dos rios, depois da destruição de toda a vida, inclusive humana, a nossa vida, a vida dos filhos dessa terra. A liderança de mulheres em comunidades étnicas é um fato conhecido. Mulheres reivindicando a fala de si e por si própria. Contudo, não é sem tensão que as mulheres indígenas abrem esse espaço para um discurso de dignidade e inclusão. É preciso muita luta frente à falta de recursos e apoio. A gente já sabe fazer, eu estou com medo! A gente tem autonomia, sim! E se os brancos não estão vendo o que a gente tem, a gente tem, sim! A Assembleia das Mulheres não teve apoio dos parlamentos do Mato Grosso do Sul. E nunca ninguém ajudou. Onde está aqueles brancos que falam defesa e a causa indígena? A gente está cansado de ouvir isso. que falam que apoia seu nome indígena! É mentira! Em torno de 900 mulheres indígenas guaraníca e uá! A gente conseguiu só apenas três ônibus. Mas mesmo assim, a gente está aqui. E a gente tenta se fortalecer o quanto a gente pode, né? porque a gente dá um passo à frente. O governo nos obriga a dar dois passos atrás, mas a gente dá um e segue em frente, né? Eu me formei em pedagogia e tenho mestrado em educação na área indígena. Atualmente, estou na coordenadoria da mulher por causa de uma trajetória política, mas que eu acho que a gente... Eu acho, não, tenho certeza que nós, Guaraníca e Uá, mulheres, tem que ocupar os espaços que tem as instituições. Mesmo, às vezes, sendo meio difícil da gente ser ouvido, mas tendo alguém nesses espaços vai fazer essa mediação. Porque sem essas pessoas também a gente não consegue. Porque o nosso poder judiciário é um poder judiciário corrupto que não tem compromisso com a vida dos povos indígenas. E lá a gente tem a bancada do boi, da bala e da bíblia em Brasília. E a gente precisa da bancada indígena lá. A bancada do povo caiu a Guarani. Nós aprendemos nos últimos anos que os deputados e as deputadas, elas decidem as nossas vidas. A política decide as nossas vidas. Então é necessário que nós também saibamos decidir a vida da política. Nós temos que conhecer o nosso candidato. Eu estou falando mais como mulher chega de nós dar nosso voto para homem. Vamos votar em mulher. Vamos encher aquela Assembleia. Deputado Federal, a Câmara do Senado, a Câmara do Deputado Estadual. Mulher! O lugar que a mulher indígena ocupou no imaginário social sempre esteve relacionado com a invisibilidade e a objetificação. Fantasia de Índia. Olha nós de Índia, de peruca. Fantasia de Índia. Esse negócio aqui ocupa espaço, viu? Durante muito tempo, ela foi relegada ao silenciamento, marginalizada, suprimida e desrespeitada, inclusive, dentro das vozes que o próprio feminismo estabeleceu. Não, nós não somos objetos de sexo. Nós somos também mulheres que têm um coração e sentimento que dói, machuca a gente. se machuca uma mulher, mata uma mulher, está tirando o petácio de cada uma de nós, mulheres. E que, sobre todo, digamos, o neoliberalismo mercantiliza o corpo das mulheres. Ou seja, nos põe como um objeto, se não nos vê como mulheres que temos direitos. Uma vez mais, as mulheres indígenas. Não? Muitos são os desafios que a mulher indígena enfrenta para ser reconhecida, pois uma sociedade urbano-cêntrica e excludente fez florescer no imaginário nacional qual era a identidade social autorizada à mulher. Cidadão brasileira do Mato Grosso do Sul. Acho que eu me equivoquei quando eu disse que em Amambai foi a primeira vez que eu vi as mulheres falarem com Deus. porque o que eu nunca vi foi as mulheres falarem por um Deus, transmitirem a sua mensagem. Tudo que eu havia visto até então eram mulheres cativas e incumbidas de carregar o peso do mundo, pedindo adeus pelos homens. Na verdade, seria mais correto dizer que em Amambai eu vi essas mulheres serem protagonistas das suas próprias vidas. Foi em Amambai que eu vi a verdadeira beleza da mulher indígena. que é uma beleza política. Se fazendo como o dono do Brasil. A gente quando chega no Palácio do Planalto é assim que a gente é recebido. Não deixa nem o Tacapu, nem Baracá, nem Pintã. Não entra nada lá. Isso me deixa com muita tristeza. Mas é uma reza que eu sei. Não tá no Baracá, não tá no Tacapu. a minha reza está comigo. Isso ninguém tira de mim. A gente vem lutando por um direito que existe, mas a gente precisa que ele seja garantido. Mas não é. Não tem garantia do direito das mulheres, não tem garantia do direito dos povos indígenas. Ao contrário, né? A experiência dessas mulheres desafia não só o preconceito do senso comum, mas também o entendimento que o patriarcado é um sistema universal e está presente em todas as sociedades, afirmando a condição inferior da mulher na história. As cosmologias indígenas nos abrem a outros modos de pensar a convivência e as sociedades ancorados na memória narrativa, bem como numa história política onde as mulheres são pilares centrais da organização e mobilização coletiva. O indígena não é um sujeito pretérito que parou no tempo que existiu. Ele existe, ele resiste. E as mulheres que a Uá Guarani sabem que a política é um dos caminhos necessários para romper com essa condição de invisibilidade, com essa condição de tutela que o Estado determina a elas e ao seu povo, supondo os indivíduos incapazes. Nós mulheres não podemos ficar paradas frente a todos esses acontecimentos. Nós vamos resistir juntas, reunindo todas as forças de nossas orações. Vamos formar especialistas que não se afastarão da cosmologia Guarani e vamos recuperar o nosso território. Enquanto isso, vamos resistir à expropriação com o nosso corpo e a nossa vida. E nós, quando a gente vai atrás do nosso direito, a gente nem entra pela porta. A gente, para entrar, tem que passar a máquina. E se a gente não passar pela máquina, a gente não passa. mas mesmo assim, nós, Guarani, Caiuá, e de todos, etnia, a gente sempre está lá em Brasília. E a gente não vamos parar. O sol no Baracá, a noite adentro, incansável como elas, uma mistura de tradição com vigília. Olho para minha mão e vejo a terra no começo ela não sai, suja, impregna, mas na verdade eu vejo que com o tempo ela colora. Ela dá vida. Ela traz de volta a vida. Ela é vida. A terra, nas minhas mãos, me lembra de que quero voltar. Me lembra de que preciso voltar. Hoje eu faço doutorado e moro em Campinas. Cada vez que eu volto parece que eu deixo um pedaço meu. Cada vez que eu volto, volto menor que o que fiquei. Mas volto maior também por causa disso. a three Amin! Amin! Amém. Amém. Amém.